Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa maior olhar A curar do meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa maior olhar A curar do meu mundo A luz do fim do túnel Sei Que eu vou te ver de branco subindo naquele altar A curar do meu mundo A luz do fim do túnel Sei E eu vou te ver de branco subindo naquele altar Acesse no Youtube Mundo da Barra Qualidade e exclusividade Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar, com essa mágoa no olhar A cura do meu mundo, a luz no fim do túnel Eu sei, que eu vou te ver de branco subindo naquele altar Amor de altar, sei que nada vai nos separar Pois você é a cura do meu mundo, a luz no fim do túnel Pois você é a cura do meu mundo, a luz no fim do túnel Desce no YouTube, mundo da farra, qualidade e exclusividade Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Ou você sentiu o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu, espérito no chão Quando te vejo, sinto no peito, sua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, no jeito de viver Quantas coisas aconteceram em todo o tempo Quantas confirmações tivemos desses meses Eu comi minha planta, virou sabela no racho E com tabaco, quantas histórias no carro Não sabia Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor O meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics Com você eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor O meu amor livre O meu amor livre Outra barra, qualidade e exclusividade O minuto da música Music show O gol Foram na bebe Pili, Pili, Pili Jorações Pili quando é um sucesso Cabeça no céu, espelho e chão Quando te vejo eu sinto no peito Sua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver é Quantas coisas aconteceram em pouco tempo Baby, quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a pancha 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 Eu tive o meu valor Com você sentiu o melhor sabor O meu amor livre Chora, Sampone Diago Freitas 90% O nome da sucesso e promoções O T.A. paralisou meu coração Tua beleza é a margem da perfeição O teu cheiro Enferguiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei você, meu bem O bar perfeito que eu sempre sonhei E por a vaquejada é assim Tô me falou e desmantelou, derrou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi o teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você já matou Tô me falou e desmantelou, derrou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi o teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Puxa meu vaqueira, Diago Freitas Puta barra, puta barra O meu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a margem da perfeição O teu cheiro O teu cheiro E me desmantelou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei você, meu bem O bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tô me enfocando e desmantelou, derrou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi o teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Amar você, você já matou Me falou e desmantelou, derrou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi o teu beijo, beijou Minha vaqueira é bom demais Mas eu e você dançando a noite toda Música Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Dia Vidas Ela sabe que mexe com a mente do cria Deixa o coração bagunçado Com esse vestidinho colado Cara de santinha, tu é um pecado Ela gosta do jeito desse malogueiro Piru no meu estilo brinco As metas de fortal que te pega bolado E que te coloca com carinho Entra dentro da nave Que hoje nós acabamos fazendo sacanagem Vamos fugir pro teu planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu nego Sabe que tá suave Tem que tu tá suave Escolhe a dimensão Hoje nós viajamos em cima do teu colchão Com aquele do bom que é pra achar para o coração Tu sabe que o cria que te pega boladão Te pega boladão Entra dentro da neve Que hoje nós acaba fazendo sacanagem Vamos fugir pro teu planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu nego Sabe que tu tá suave Nega, tu tá suave Fala comigo Fala comigo Extra-restre Muita parra Muita parra Muita parra Qualidade Muita parra Esse vestidinho Hoje nós viajamos em cima do teu colchão Hoje nós viajamos em cima do teu colchão Com aquele do bom que é pra achar para o coração Tu sabe que o cria que te pega boladão Tu sabe que o cria que te pega boladão Chegou 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 Tudo fica mais gostoso Vai tomar Vai tomar Vai tomar É agressividade Então tu vai tomar Só catucada profunda Só soco na nuca Pujão de cabelo E tapa na boca Catucada profunda Só soco na nuca Pujão de cabelo E catucada profunda Só soco na nuca Pujão de cabelo E tapa na boca Chegou Que menina Um perigosa Era o ribeiro daquela noite Ela sentando na piroca Afemida Venenosa Eu vinciei Joga pra cima Pique menina Perigosa Era o ribeiro daquela noite Ela sentando na piroca Afemida Venenosa Eu vinciei Ela senta pra valorizar a joia Película de um sucesso Tenho uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigamente fraca Quem sentiu Já vem julgar sua amiga Que a culpa é sua Tu que preferiu ficar Aí pelas madrugas Tu que preferiu ficar Vem para a mulher Que o baileu vai começar Tu não deu valor E agora vai se estrear Porque sua amiga eu vou sarra Sua amiga eu vou sarra Porque sua amiga Joga pra cima Sua amiga eu vou sarra 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 Tu vai querer É o 10% É o 10% Mas eu sei Mas eu sei como tirar essa marra Vai pirar Quando prova da pegada Eu sei que tu se solta De luz apagada Marrenta 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 Perco a postura Quando ela senta Se ela brotar No baile o que me esquenta O grave bate a bunda dela Responde O baile acendo Faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir Vou ter que descobrir Essa noite É o TF vida Amor Eu sei que tu é gostosa e safada Mas eu sei como tirar essa marra Respira quando prova da pegada Eu sei que tu se solta De luz apagada Marrenta Fogueta Perco a postura Quando ela senta Se ela brotar No baile o que me esquenta O grave bate a bunda dela Responde Vai descendo Faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir Essa noite Olha a marrenta Olha a marrenta Fogueta Perco a postura Perco a postura Quando ela senta Se ela brotar No baile o que me esquenta O grave bate a bunda dela Responde O baile acendo Faz o teu nome Me fala o que tu esconde Vou ter que descobrir Essa noite Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade E exclusividade E 10% é putaria Super Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade E exclusividade Vem... Aquele 10% Tchau Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Eu quero você desestressada Nós de hoje em dia no lugar Se eu tenho que ligar um beco Eu nem ligo pro caminho, com uma garrafa de vinho, transa gostosinho Olhando o céu, ela é cruel, aonde nós tiver, nós faz ir a motel Amo o perigo, por isso pode comigo, te digo, seu corpo é meu abrigo Que que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo, ou uma vez ir pra meu mar Aonde quer conhecer? Fala pra onde eu vou te levar Sabe onde que eu vou te ver? Aquele dias por cedo começou, ei Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando Já te liguei no celular, eu tô embriado Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando Já te liguei no celular Olha só como que o tempo passou, é que os moleque brotou de rogó Ela só quer dinheiro sem amor, e nem vinho cada vez deu melhor Vou ter F na paixão que constou, em janeiro é só o padrão O doutor arremessa já descuou Traz um filho do dente pros menores Diz aí qual é o plano, eu vou chegar voando Já te liguei no celular, eu vou me... Olha aqui de sair qual é o plano Eu vou chegar voando, já te liguei no celular, eu tô embriado Que saudade que eu tava no vale, te mato no tamborzão Bebida e mulher à vontade, mudaria e proibidão Já bateu a onda, o bari tá lotado Hoje eu tô gostoso, piranha pra caralho Diz aí que eu tô cheiroso Tch, 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 caro, faro Pique jogador caro De copão na mão, paradinho de canto e postura não Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão, paradinho de canto e postura não Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Oh, 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 oh Dez por cento é pecaria Swing, gol Ai, daquele jeito Joga no balanço, jogando swing Swing do TV atualizado Que Dez por cento Mundo da Farra, Mundo da Farra Dia de Aventas Ela sabe que mexe com a mente do cria Deixa o coração bagunçado Com esse vestidinho colado Cara de santinha, tu é um pecado Ela gosta do jeito desse maluqueiro Piru no meu estilo gringo Aspetinho de fortal que te pega bolado E que te coloca com carinho Entra dentro da nave Que hoje nós acaba fazendo sacanagem Vamos fugir pro teu planeta Pode ser pra Marte Aqui com o rosto negro Sabe que tu tá suave Vem que tu tá suave Explore a dimensão Hoje nós viaja em cima do teu colchão Oh, ah, querido, bom que é pra achar para o coração Tu sabe que o cria que te pega boladão Te pega boladão Entra dentro da neve Que hoje nós acaba fazendo sacanagem Vamos fugir pro teu planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu nego Sabe que tu tá suave Nega, tu tá suave Fala comigo, extra-restreste Voando pelos sete mares do anual espacial Pela Vistela no mar Banho de pequeno Resolvei Uma vindo de fila Outra dos dados, ela do quatro Aqueles dez por cento que elas gostam Puta parra, puta parra Cheguei, cheguei Que a feita Ela sabe que mexe com a mente do cria Deixa o coração bagunçado Com esse vestidinho colado Cara de santinha, tu é um pecado Ela gosta do jeito Esse maloqueiro pirou no meu estilo gringo Gostante de botar Que te pega bolado E que te coloca com carinho Entra dentro da nave E hoje nós acaba fazendo uma sacanagem Vamos fugir pra outro planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu afeto Sabe que tu tá suave Nega, tu tá rá Escolhe a dimensão Escolhe a dimensão Hoje nós viaja em cima do teu colchão Oh, aquele do bom Que é pra achar para o coração Tu sabe que o cria Que te pega boladão Que te pega boladão Entra dentro da neve Que hoje nós acaba fazendo uma sacanagem Vamos fugir pra outro planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu nego Sabe que tu tá suave Nega, tu tá suave Mundo da farra Mundo da farra Chegou É que o parquinho tá forte Bota naqueles dez porcento Tudo fica mais gostoso Vai tomar É agressividade Então tu vai tomar Só catucada profunda Só soco na luta Pujão de cabelo E tapa na boca Catucada profunda Só soco na luta Pujão de cabelo E tapa na boca Que menina Perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroca A tremida Venenosa Eu vici Joga pra cima Que menina Puta barra Puta barra Perigosa Era o replay daquela noite Ela sentando na piroca A tremida Venenosa A piscina A piscina Senta Pra talourada Chegou Que 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 Tenho uma atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigamente fraca Que incentivo Não vai julgar Não vai julgar sua amiga Que a culpa é sua Tu que preferiu ficar E pelas madrugas Vem para a mulher Que o baileiro vai começar Tu não deu valor E agora vai se estreia Porque sua amiga Eu vou sarar Sua amiga Eu vou sarar Porque sua amiga Joga pra cima Porque sua amiga Eu vou sarar Sua amiga Eu vou sarar Sua amiga Eu vou sarar Tu vai querer É o 10% Siga Mundo da O baileiro das arma O swing que vai prender você Nesse verão E ela cola com nós E nós deu uma lata E depois de um baile Ela fica safada Que é bota na porta É que os cria A costa Quando envolvem Glocchota na favela Nós encolte Tacavara na geral Ai mamãe Swing diferente do verão Tem que enfiar a pressão Ei, tu tá onde? Tô machando 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 Swing diferente de tudo Diferente de tudo Tem que dar Se tu onde pegou Glocchota no foco novo Tô machando Tô machando Tô machando Tô machando E aí, jês! Ô Thiago Freitas Te solta Acompanha o beat Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as coisas estão e você vai enlouquecer Fica pra mim Eu vou te xarrando e vou Fica de xarrando, cê vem empilando o lado Fica de xarrando, cê vem empilando o lado Eu vou te xarrando e vou ser empilando o lado Fica que fica de lado Fica que fica de lado Eu vou te xarrando e vou ser empilando o lado Empilando o lado do verão Paz Sucesso promoção Tiago Frey da Foz Eu vou te xarrando e vou ser empilando o lado Eu vou te xarrando e vou ser empilando o lado Swing não 분�ão Diferente em tudo Swing não Não consigo Eu vou te xarrando e vou te xarrando e vou ser empilando o lado Tá apontando o fuzil Te levo pro beco um pouco distante Me satisfaz que eu tô na onda do canto Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima e na geleca Toma, toma, toma E se controla a vida vem por cima e na geleca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na geleca Tipo Hollywood E se controla a vida vem por cima e na geleca Toma, toma, toma Se controla a vida vem por cima e na geleca Toma, toma, toma Se controla a vida vem por cima e na geleca Puxa MJ, bota no swing e o TV Tá gostoso? Tá na onda do reino Toma, toma, tá chique é caldo Nós vai com a boiada Pra trocar um paredão Pra força a pôr e na geleca E se controla a vida vem por cima e na geleca Toma, toma Não acabou ainda não Toma, toma Toma, toma Mundo da barra Mundo da barra Fico aqui imaginando tudo que a gente vai fazer Tocetando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo dedecer Então vem pra cá novinha que naturalmente vai a porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma porte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma porte Esse é o swing que elas gostam Toma, toma sua gostosa E mão na parede Bota a 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 sua gostosa E mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Bota a mão na parede Poxa, o engenheiro de verão Na pegada do TF Tudo fica mais que o Deus do vida Eu fico aqui imaginando tudo que a gente vai fazer Tocetando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo dedecer Não vem pra cá novinha que naturalmente Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma porte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma porte E mão na parede Bota a 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 mão na parede Bota sua gostosa Na onda do verão pra tocar no vareirão E bota, bota, bota E afina a pressão na ponta do verão E afina a pressão 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 E afina a pressão